Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tele-entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A UERGS de Itapes está oferecendo o curso de Arborização e Paisagismo Urbano para este início do ano letivo. O curso será realizado de 19 de março a 13 de junho, com aulas teóricas nas terças-feiras, das 19h às 22h. Os dias e o horário das aulas práticas serão combinados no momento da inscrição. Interessados em participar do curso, devem realizar suas inscrições na Secretaria da UERGS de Itapes. Para mais informações, entre em contato com a unidade da UERGS pelo telefone 3672 3055.